O nosso amor não tem fronteiras Nosso amor sem limites nem barreiras Nunca vai precisar procurar por outra mulher Na rua sou madama, na cama eu sou a mulher Eu quero ficar com você, eu quero Sentir seu sabor e chão Que o mesmo que eu sinta você também deseja querer Você é a outra metade do meu ser Eu, eu quero rolar com você na cama Na relva, na praia, toda semana Ai, não complemento o meu Nosso amor desse jeito não pode ficar separado Eu quero você no meu lado O nosso amor não tem fronteiras Nosso amor sem limites nem barreiras Ai, nunca vai precisar procurar por outra mulher Pois é, voltamos no Liberdade de Expressão Aqui na TV Pernambuco, para todo o Estado, para todo o Brasil Hoje falando sobre direitos humanos E aí tem um artigo aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos Que eu queria recomeçar esse bloco Bem, toda pessoa tem direito ao trabalho A livre escolha de emprego A condições justas e favoráveis de trabalho E a proteção contra o desemprego Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito A igual remuneração por igual trabalho Enfim, a gente sabe que nós somos seres humanos Somos bichos, na realidade E quando a gente tem fome, a gente fica feito um cachorro também Porque só quem sabe o que é a fome é quem passa por ela E quem tem seus filhos em casa Não que eu queira justificar algum tipo de delito Mas é bom, assim, refletir nesse aspecto também E aquele que está na sua condição de ser humano Simplesmente detonada, né? Porque aí está no seu limite Como é que é essa história? Porque a gente sabe que na realidade Não só em Pernambuco, mas no mundo todo Essa intenção da declaração Não é bem a realidade, né? A gente sabe que o emprego, o trabalho É uma coisa que não tem para todos E a gente sabe também que o universo é possível A gente sabe que a agricultura Possivelmente daria para alimentar todo mundo Existe uma contradição entre O que poderia ser e o que é na realidade Na realidade não falta alimento Mas as pessoas não estão comendo Como é que vocês veem essa questão Para a gente iniciar esse último bloco Do Liberdade de Expressão? Bem, Miguel, você falou uma coisa importante Isso aí é um problema mundial O que é essa violação dos direitos humanos Nesse artigo que fala Que todos têm direito à moradia Têm direito à escola Têm direito à alimentação À casa Ao que Selma falou Selma do Samba Por sinal, parabéns A gente está tratando desse assunto E com você cantando aí Uma maravilha Então, a gente vê o seguinte Que tudo isso aí Ela falou em ter direito à liberdade Ter direito à segurança pessoal Está tudo na Declaração dos Direitos Humanos Agora, isso aí é um trabalho É como falou Araceli Grácia É um desafio muito forte Que nós temos aqui pela frente Com isso aí Todo mundo tem que fazer a sua parte A gente vê O presidente Lula Tem feito a parte dele Quando entra no Bolsa Família Bolsa Escola Quando tem toda essa Dessocializando essa renda Para essa pessoa ter alimentação O prefeito João Paulo Tem feito a parte dele aí Muito bem Quando é evitando Que as pessoas morram Na época de chuva Com alerta geral Com todo mundo envolvido Um trabalho de direitos humanos Junto dos deficientes Junto das crianças e adolescentes Junto da elétrica Dos gays Com um trabalho muito forte A gente sente que o governador Eduardo Campos também Chegou para fazer esse trabalho Então, aqui em Pernambuco Eu acho que nós estamos muito bem Na parte de quem tem responsabilidade E tem capacidade de fazer isso Que é exatamente Os nossos governantes A responsabilidade E eles têm cumprido com isso Agora, não quer dizer Que nós que somos cidadãos Que depois que termina o trabalho A gente vai para a casa da gente A gente não tem responsabilidade também É cada um tem que fazer a sua parte O que acontece é que também existe A omissão muito parte das pessoas Que acho que deixa tudo Para que os governantes Façam suas políticas públicas Assim como segurança Como criminalidade Todo mundo tem que se envolver Nesse contexto De violação de direitos humanos De conscientização Está certo? Que é o grande trabalho da gente É de conscientização Nesse sentido De que todos saibam Que todos têm capacidade De ajudar Em qualquer setor Que é de responsabilidade De quem faz a segurança De quem faz O nosso governante De quem faz as políticas sociais Legal Araceli Fica à vontade O microfone está aberto Realmente muito está sendo feito Agora o que a gente não pode esquecer É o que a gente ainda tem que buscar A gente tem que continuar na luta A gente tem que continuar avançando A gente tem que buscar Que as pessoas tenham direito Ao acesso à cultura A gente não sabe disso como um direito Mas há um direito Que as crianças tenham direito A uma escola de qualidade Pública, gratuita O ensino superior também Que ele seja democratizado O acesso Para que o futuro Ele seja de fato melhor Porque a gente Ao meu ver As pessoas que trabalham Com direitos humanos Trabalham hoje Para que amanhã A gente não precise mais trabalhar Eu acho que esse é o caminho A gente tem que ir num caminho Numa busca Para que as pessoas Elas saibam dos seus direitos Elas possam lutar por eles E que de fato A gente possa respeitar o outro Porque o discurso Ele é muito bom Ele é muito bonito De que Ah, eu não tenho preconceitos Eu não tenho problemas Mas eu não tenho problemas Se você ficar aí No seu casulo Se você ficar aí Na sua casa E não me incomodar Quando aquilo passa Aquele assunto Passa a A vir Mais para próximo da gente A gente tem a tendência De dizer não Aí eles já estão exagerando Isso acontece muito Com os gays Com as lésbicas Quando dizem não As pessoas têm direito De andar de mãos dadas Por exemplo Na rua Tem Tem direito sim O que é de direito De homossexual É direito heterossexual Igual Porque são pessoas Iguais Mas aí as pessoas Não Tem direito Agora Assim também é muito Assim também é demais Então não veem Que o direito Ele é amplo Ele é irrestrito E ele é indissociável Você não pode dar Um pouquinho de direito A um Um pouquinho de direito A outro Infelizmente é isso que é feito É feito com A população LGBT É feito com A população pobre É feito com As mulheres Que trabalham Tanto quanto homens Muito mais Muitas vezes que homens E recebem menos ainda Então a gente tem que De fato Colocar nosso discurso Na prática É trazer o nosso discurso Para o nosso dia a dia Legal Deixa eu passar o microfone Para Aline Tavares Com relação a A questão da garantia Do direito humano Ao trabalho Realmente a gente tem Que avançar ainda muito Especificamente com relação A criança e adolescente Tem havido Um empenho Mas que esse empenho Precisa ser maior Por parte dos governos No sentido De tirar crianças E adolescentes Do mercado De trabalho Que elas têm ingressado Precocemente Em razão De uma série De violações As famílias Têm colocado Seus filhos Para entrarem Precocemente No mercado De trabalho Em razão De uma política Ainda de geração De renda Ainda muito Concentrada Na mão De poucos E isso Tem que ser Assegurado Garantias Para que Essas camadas De baixa renda Tenham as mesmas Condições De entrar No mercado De trabalho Como As crianças E adolescentes E as pessoas De camadas Mais privilegiadas Vamos assim dizer Daí a importância Da gente Estar discutindo E estar reafirmando A importância Da cota Exemplo Para negros E negras Para pessoas Com deficiências No sentido De estar Resgatando Toda uma dívida De integrar Essas pessoas Que foram Historicamente Excluídas Homens E mulheres Negras Crianças E adolescentes Tem que ter garantido Direito A educação De qualidade E não entrar Precocemente No mercado De trabalho E fazer com que Esses seus pais Suas mães Também Hoje As mulheres Também no mercado De trabalho Tenham condições De que seus filhos Tenham garantido Seus direitos humanos E tenham todo Um processo Evolutivo Iguais As crianças E adolescentes De famílias Mais privilegiadas E esse desafio Com relação A garantia Dos direitos humanos Como já foi Bem colocado aqui É um desafio Diário Em especial Em caso de criança E adolescente Ainda a gente Tem que avançar Muito também Dia 18 de maio É o dia nacional Do enfrentamento Ao abuso E exploração sexual De crianças E adolescentes E é importante Toda a sociedade Estar se envolvendo Não só nesse dia Da campanha Mas estar se envolvendo No sentido De estar denunciando Os casos De violência Contra criança e adolescente Principalmente Os casos De violência sexual Onde a fala Da vítima Tem uma relevância Muito grande Na responsabilização Desses agressores Que também Devem ter garantido Sua defesa E depois Serem devidamente tratados Para que não venham A cometer novamente Esses crimes A gente também Tem que buscar Tem que lutar Contra essa ideia Da redução Da maioridade penal Isso é um absurdo O que está Tentando ser feito No país Legal Deixa eu só Dar uma arrumada aqui O nosso tempo Está correndo Uma das questões É a questão Da distribuição De renda É a questão Econômica Como é que a gente vê Essa questão aí Numa tendência De mundo globalizado De concentração De renda Como é que se vê Então Essa questão aí Eu queria só passar A palavra para você Graça Porque o nosso tempo Está finalizando Então o que é a sua opinião Quando você falou A questão da moradia Trabalho Eu estava pensando Eu estava pontuando Exatamente isso Como nós vivemos Numa sociedade plural Mais diferenciada A nível social Que a globalização Pensa que todos Têm acesso a tudo Porque dá impressão Nisso Quando fala globalização É como se todos Na nossa sociedade Tivessem acesso a tudo Bonitinho E arrumadinho Não é verdade Em relação A questão do trabalho Pegando o projeto Que a gente trabalha Com pessoas deficientes Crianças, adolescentes Mulheres Com certas deficiências Nós queremos colocar Veja De 75 alunos Pessoas No projeto Que iram Temos que inserir No mercado de trabalho No que estamos formando 60% Na sociedade E aí Como você falou Miguel Essa questão Da disparidade Social Que existe hoje Desse capitalismo Muito Muito mais selvagem Do que como ele começou Porque ele está excluindo E a nossa proposta Como com direitos humanos Vem através da inclusão social Não é Contra Todos que fazem parte De uma sociedade plural Para nós Legal Graças a Belarmin Do movimento Tortura Nunca Mais Obrigado pela sua participação Obrigado também Em Araceli Ela que é do centro Em referência Leões do Norte Quer deixar o telefone? Fica à vontade Deixa o telefone Nós atendemos A todas as pessoas Vítimas de discriminação E violência Com atendimento social Jurídico e psicológico Lá na nossa sede Que fica na rua Do Riachuelo Número 720 Na Boa Vista O telefone é o 3222 2207 E o nosso site é www.leonsdonorte.org.br Legal Graças o telefone E o contato Eu gostaria de deixar o telefone Do movimento Tortura Nunca Mais 3227 3693 E dizer que nós estamos Abrindo cursos Para pessoas com deficiência E não também Está aberto Interjovem E o Quiron Que vai começar agora em outubro O nosso site é Casabrasil.org.br Mudo o login Index Legal Aline O microfone aberto Para você dar também O telefone O contato Enfim Fique à vontade O SEDEC Também está aberto A sociedade Principalmente Para receber Denúncias De casos De violência Contra criança e adolescente Porque a gente trabalha Com atendimento Jurídico Social E psicológico E o SEDEC Está localizado Na rua Galvão Raposo 295 De avançar Em direitos humanos Principalmente na prefeitura Então a Secretaria De Direitos Humanos De Segurança Cidadã Tem feito um trabalho Muito forte De inclusão social Em todos os segmentos Porque não dá tempo Para a gente falar aqui Mas eu gostaria De deixar o telefone De lá da secretaria Para quem tiver Alguma sugestão Que possa Queria mais alguns desafios Para a gente É o 3232-8342 E dizer que continuar Com esse desafio Continuar com esses programas Parabenizar pelo programa Que eu acho que tem que avançar muito mais Nesse desafio Obrigado Pois é Coronel Zé Ramos Obrigado pela sua participação Aline Tavares Araceli Lira Graça Belarmino Obrigado a todos vocês Você em casa Obrigado pela tua participação Eu vou ficar, claro Me despedindo E em boa companhia Com o Selma do Samba E até amanhã Se assim o papai do céu permitir Tchau, tchau Filha de Orixá Ela é do chum Ela é do chum Ela é do chum Mas filha de Orixá Ela é do chum Ela é do chum Ela é do chum Deusa da beleza Ela é do chum Dos rios e riachos Cachoeiras, pontes Ela é do chum Mas filha de Orixá Ela é do chum Ela é do chum Ela é do chum Deusa da beleza Ela é do chum Dos rios e riachos Cachoeiras, pontes Ela é do chum Venha escutar A cachoeira canta A cachoeira canta O prazer se renova Pois do chum Tá lá Ninguém, ninguém, ninguém Ninguém, ninguém Ninguém Realiza os desejos De um homem tão bem Mas filha de Orixá Ela é do chum Ela é do chum Ela é do chum Deusa da beleza Ela é do chum Dos rios e riachos Ela é do chum Ela é do chum Cachoeiras, pontes Ela é do chum Dos rios e riachos Dos rios e riachos Cachoeiras, pontes Ela é do chum Venha escutar A cachoeira canta O prazer se renova Pois do chum tá lá Ninguém, 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 ninguém Ninguém, ninguém Ninguém Realiza os desejos De um homem tão bem Mas filha de Orixá Ela é do chum Ela é do chum Ela é do chum Ela é do chum Deusa da beleza Ela é do chum Dos rios e riachos Cachoeiras, pontes Ela é do chum É mel Perfume requintado Bracelete e dourado É assim que vem Ninguém, 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 ninguém 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 Realiza os desejos De um homem tão bem Mas filha de Orixá Ela é do chum Ela é do chum Ela é do chum Deusa da beleza Ela é do chum Dos rios e riachos Cachoeiras, pontes Ela é do chum Mas filha de Orixá Ela é do chum Ela é do chum Ela é do chum Deusa da beleza Ela é do chum Ela é do chum Eu estou Obrigado.